Bom, aproveita Nossa, mamãe, tá cheirando muito bem, viu? Ai Mas o que é isso, hein, mamãe? Ai, mamãe, você me fez pegar a partida É, essa foi a única maneira que eu encontrei de vocês prestarem atenção em mim Vocês ficam o dia inteiro com a cara desse telefone E outra Eu tenho mais uma coisa pra contar pra vocês Ah, escuta aqui, ó Você deve estar enlouquecendo, viu? Você arruinou nosso café da manhã Eu preciso contar álcool pra vocês E vocês não prestam atenção, só ficam aí mexendo nesse celular Ah, mãe, é bem simples É só mandar mensagem que a gente vai ver O quê? Ah, mas como que ela vai mandar? Ah, é, esqueci Ela é patética, nem celular não tem Ô, Fred, você ouviu o que a tua filha acabou de dizer pra mim? E você não vai fazer nada? Ah, sim, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ir pro meu trabalho Ah, eu também vou sair Não, 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 pode parar Ninguém sai Ninguém vai levantar dessa mesa Vocês vão ter que me ouvir Caso contrário, vocês não verão mais a luz É o quê? Pode cortar agora Acabou Agora sim Não tem onde vocês carregar os seus celulares E tem mais uma coisa Pode colocar os seus celulares aqui agora Vamos Agora Eu tô cansada de ser ignorada por vocês Porque vocês acham que eu sou empregada de vocês aqui Eu sou sempre pra lavar, passar e cozinhar Eu tô cansada Eu tô muito cansada Eu não aguento mais ser ignorada por vocês Olha aqui, mamãe Uma correçãozinha Isso não é um telefone Isso é um iPhone E outra coisa O que eu vou fazer nessa casa? Eu não tenho nada pra fazer Eu vou mexer no celular mesmo E outra coisa Eu sempre te dou atenção quando você fala comigo, tá? O quê? Sempre? Oi, meus amores Bom dia Como vocês estão? Ai, a minha correria aqui foi muito grande Já passei na 44 Fiz uma procura de achadinhos Já troquei de roupa Vou postar umas coisinhas muito legais Que eu achei pra vocês, tá? Tudo PP Uma maravilha Tá lindo tudo que eu vou postar, tá? Logo, logo eu vou estar postando pra vocês, tá? Vou só esperar o horário de engajamento chegar E vocês me ajudem, por favor Não esqueçam de comentar, dar like E dar muito engajamento nesse perfil aqui Que ele tá muito parado, né? E eu tô deixando minha conta bancária aqui, tá? Não deixa de dar O que você tá fazendo, Caioane? É Gente, é que... Então, gente Essa aqui é a minha diarista Que ela fica aqui em casa Ela arruma minhas roupas Ela arruma minha casa Aí ela é uma querida Muito diva, né? Meu braço direito, ó Que Deus Você tá me mostrando? Bom, então é isso, gente Eu vou terminar aqui a live E não se esqueçam de engajar muito No vídeo que eu vou passar no feed E é isso Até amanhã Tchau, tchau Caioane, você disse que eu sou sua diarista? Ah, não, mãe Você entendeu errado Isso é uma gíria da internet Pra apelidinhos pra mamãe Olha, você não sai desse quarto Só fica enfiada aqui Olha, Caioane Eu preciso da tua ajuda nessa casa Mãe, você não tá entendendo Esse é o meu trabalho Posso estar pros meus fãs Pros meus amigos Pra eles se inspirarem em mim, sabe? Isso é lá trabalho, Caioane Trabalho é barrer o chão Passar um pano Lavar louça Lavar roupa Isso sim é trabalho O que eu faço todos os dias E outra Você tem que me ajudar, né? Ah, não Mãe, eu não tenho tempo pra isso, não E as minhas postagens Os meus fãs Eu não tenho tempo Eles precisam de mim Não, Caioane Quem precisa sou eu Eu preciso de ajuda Pra levar essa casa É muita bagunça Vocês dois são muito bagunceiros Ah, não Mas você vai dar seu irmão agora Dá licença Que eu preciso voltar pra minha live, tá? Oi, meus amores Voltei com uma novidade pra vocês Ah, então quer dizer que você tava pedindo dinheiro pros seus seguidores Você então é a influencer, né? Sim, eu sou Tenho muitos seguidores, inclusive, tá? Ah, tá bom Então me fala Você influencia o povo o quê? Você é uma cabeça oca Não tem nada pra passar Ah, e você que só fica jogando aí? Ah, pelo menos eu não fico pedindo dinheiro pra seguidor Olha, Pedro É melhor você ficar bem quietinho Porque você não é o melhor dessa casa, não Você é um imprudente Vai, vai, vai Pega lá o tocum de HP Ele tá aqui em cima já Mas que bagunça é essa? Rápido, rápido Vai, pega o cara Pedro, eu tô falando com você Não, não, não Vai, vai, rápido Pedro, olha essa bagunça Pedro, você tá me ouvindo? Vai, vai, vai Pedro O que que foi, mãe? Você não tá ouvindo eu falar com você, não? Não, mãe Eu tô jogando aqui Eu tô numa campanha importante Pedro, eu acabei de limpar esse quarto Olha a bagunça que tá Ah, mãe O quarto tá bagunçado Porque eu tô numa campanha muito importante aqui Eu já falei Pedro, o que que é isso aí na tua cama, hein? Ah, mãe Isso Como eu te falei, né Eu tô numa campanha muito importante Então, às vezes, não dá tempo de ir no banheiro Isso não é o que eu tô pensando É? É, mãe É sim Não dá tempo de ir no banheiro Agora, leva pra mim Ah, mãe Pera aí Tem mais uma aqui Xixi Dentro de uma garrafa, Pedro Ai, você é muito hilário Mas já chega Chega disso Você quer saber? Isso é tudo culpa sua, viu? Foi a sua criação que fez isso com eles Ah, a minha? E você acha que você não tem culpa nisso, não, né? E acha também que não tem culpa de eu ter desligado a energia Ah, mas é claro que não é culpa minha, né? Eu não fico aí de flu flu na internet pedindo dinheiro Eu não fico fazendo xixi dentro de uma garrafa Eu não tenho culpa de nada, não Ah, é? Então deixa eu refrescar a sua memória Ô, Fred Cadê a água que eu pedi pra você ferver? Fred, eu tô falando com você A água, Fred Cadê a água? A água? Mas que água? Do que você tá falando? A água, Fred Pra fazer o arroz Cadê? Ah, a água É que eu esqueci É que eu comprei essa câmera nova Eu tô fazendo uma transmissão E com esse aparelho aqui Eu consigo mandar pro mundo inteiro Eu não quero saber disso Eu quero saber da água O que a gente vai comer agora se você não colocou água pra ferver? É verdade Eu tô com fome Faz o arroz aí Eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, hein, Fred O que que tá acontecendo com você? Não tá acontecendo nada Eu só tava aqui um pouco distraído Eu tava vendo aqui meus vídeos aqui na internet Foi só isso Tá, vai Me dá dinheiro comigo pra mistura Dinheiro? Eu tô sem O último dinheiro que eu te usei pra comprar essa câmera Não, eu não acredito Você usou o dinheiro da mistura pra comprar essa câmera? Tá E agora? O que que a gente vai comer? Ah, deixa eu pensar Pede pra vizinha um pedaço de carne Porque comer arroz puro não dá, né? Você quer que eu vá pedir pra vizinha? Sim, qual o problema? Pai, olha, eu tô indo lá no shopping gravar os conteúdos, tá? Você vai onde, Crianne? Ué, eu acabei de falar Eu vou no shopping gravar os conteúdos E você não vai pedir permissão, não? Ué, eu já pedi Eu mandei mensagem pro meu pai Ele falou que podia E eu tô indo, tá? Tchau Tchau Fred, você nem sabe dessa menina, vai? Como é que se deixa você ir assim? Ah, ela sabe se virar E outra Eu tenho um monte de vídeo aqui pra me assistir Tenho que fazer minha transmissão Deixa eu ir lá, dá licença Nossa, eu não acredito nisso Fred, você é meu marido Você tem que me apoiar Você deixa tudo nas minhas costas Eu tenho que fazer tudo sozinha Limpar a casa, fazer comida E ainda cuidar de vocês Cimentada como se eu fosse uma empregada Olha, eu tô cansada disso Vocês não se preocupam Como é que eu tô? Se eu tô com dor, se eu não tô Vocês não querem saber de nada Tá, tá bom Mas o que você quer de nós, afinal? O que você quer falar tanto? O que eu quero falar É que eu tô doente Eu tô muito doente Doente? Mas como assim? Que doença? A mesma Que levou a minha mãe E eu tenho poucos dias de vida É isso que eu queria contar pra vocês E eu espero que a minha doença Não atrapalhe o plano E o horário de vocês Agora, me dê licença Mãe, mas que mala é essa? Eu tô indo embora Vou lá pra casa da minha irmã Assim eu não incomodo vocês Mas o que você tá falando? Incomodar? Claro que não Aqui é a sua casa Você tem que ficar aqui É melhor eu ir pra lá Eu vou passar meus últimos dias Na casa da minha irmã É melhor Assim eu não causo nenhum incômodo pra vocês Não, mãe A senhora tem que ficar aqui Os hospitais bons são aqui Você não pode ir pra lá Sim, mas o meu tratamento é muito caro E outra Pode ser até que não dê certo Mas mesmo assim, mãe A gente vai cuidar da senhora até o último dia Quer dizer Até o último dia do tratamento A senhora Até a senhora ficar boa Eu não sei o que tá acontecendo com vocês Eu não sei o porquê Essa preocupação repentina Mas eu tô indo embora Não, você não pode ir embora Eu sei que nós agimos muito errado com você Só ficamos enfiados com a cara no celular Não testamos a atenção Não te deram a atenção que você merecia E muitas vezes até achávamos que você era a nossa empregada mesmo Mas tudo isso vai mudar A gente vai te ajudar A gente vai cuidar de você Não vamos? Mas vocês tão falando sério? É muito caro o tratamento? Mãe, a gente foi no centro Encontramos algumas lojas A gente vendeu todos os nossos celulares Todos os aparelhos E conseguimos uma quantia boa E tá aqui o dinheiro pra cuidar de você também Vocês tão falando sério? Vocês fizeram isso por mim? Sim, mamãe Tudo por como a gente já agiu com a senhora A gente vai mudar A gente nunca mais vai fazer isso A gente vai cuidar da senhora agora Nossa, eu tô sem palavras Não vai embora A gente vai dar um jeito O Caronha vai arrumar um emprego Não vai, Caronha Vai trabalhar o Pedro também E eu não vou mais gastar dinheiro Com porcaria eletrônica, não Eu vou dar todo o nosso dinheiro aqui em casa E no seu tratamento Só desse jeito É claro que eu vou ficar com a minha família Que bom que vocês perceberam o erro de vocês Sim, mamãe A gente percebeu Mas isso nunca mais vai acontecer Então venham cá Me dê um abraço Eu vou ficar com a minha família Eu vou ficar com a minha família